Me diz a verdade, olha no meu olho Me diz a real, o que vai ser de nós Diga o que for, mas fala com calma Pra eu não desabar de uma vez, meu amor Desculpa te chamar assim, é que não acostumei ainda Foi tanto tempo te chamando de amor ou de vida Confesso tá sendo difícil, mas deve ser só no início Esse tempo tá me matando, preciso saber Que quando disse que me amava, foi da boca pra fora de momento Que nosso amor era pra sempre, que ele não era passageiro Não sou do tipo de aceitar um tempo, mas ainda tenho esperança Mas me fala agora se tem jeito Nós dois por que sentir saudade e cansar Para de enrolar, falar tá na hora Se esse amor ainda tem algum jeito Se dizer sim, tô indo aí agora Se não te escudo o meu pensamento Se não te escudo o meu pensamento Desculpa te chamar assim, é que não acostumei ainda Foi tanto tempo te chamando de amor ou de vida Confesso tá sendo difícil, mas deve ser só no início Esse tempo tá me matando Preciso saber Que quando disse que me amava, foi da boca pra fora de momento Que o nosso amor era pra sempre Que ele não era passageiro Não sou do tipo de aceitar um tempo Mas ainda tenho esperança Mas me fala agora se tem jeito Nós dois por que sentir saudade e cansa Para de enrolar, falar tá na hora Se esse amor ainda tem algum jeito Se dizer sim, tô indo aí agora Se não te escudo o meu pensamento Se não te escudo o meu pensamento Não sou do tipo de aceitar um tempo Se esse amor ainda tem algum jeito